3 de vez de uma camada de vacina Seu aqui, Pedro e o meu, vamos forçar Dainá! Diu, Diu! Dainá! Diu, Diu! Dainá, tentora da floresta Com seus amigos, padrões da Amazônia Diu, é o chamado, que rival é guerreira Vem com a gente, trata a brincadeira Vem com a gente, vem brincar, Dainá 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 Dainá! Dainá! E aí, pessoal, como ficou? Eu sei que eu tô bonita, mas não precisa exagerar. M-m-m-monstro! Um incerto monstruoso. Eu sou muito bonito pra morrer! Pessoal, pode sair. É um besouro titã. Ele é bonzinho. Só é grande. Olha que bonitinho. Me avisa quando o monstro bonzinho for embora. O Cru Cru, pessoal. Vamos lá. Alguém precisa de ajuda. Guarda, Suja Azul. Mostra quem precisa de ajuda. Que-ri-ri-au! Esse parece o... Mauro Mistério. O morcego da caverna da caveira. Espero que ele também seja bonzinho. Vamos lá, pessoal. Hora de salvar a floresta. Vai, Flecha Azul. Mostra o caminho. Vai, Flecha Azul. Vai, Flecha Azul. Uh-huh, Uh-huh, Uh-huh. Uh-huh, Uh-huh, Uh-huh! Uh-huh, Uh-huh, Uh-huh! Pim, Pati, Paloma! Uh-huh! Uh-huh! Oh, pud ho vim espirando. Hã-huh! Ah, tadão vi ir pra... Vamos, moleque! Vamos, moleque! Uma tempestade se aproxima. Vocês não vão querer se molhar, não é? Aqui está o problema, Taina. Uma parte da minha humilde casa desmoronou. Deixa com a gente, seu Mauro. Pessoal, hora de trabalhar. Eu vou buscar alguma coisa para vocês. Me descarguem enquanto trabalham. Muito obrigado, Taina. Gente, não dá para ir mais rápido. Esse lugar é meio sinistro. E aquele morcego... Eu não sei não, viu? Eu acho que... Eu acho que... Muito assustado, Catu. Precisa meditar. Ele não gosta de escuro. Mas brigado pelo antivírus, seu Mauro. Você está muito tensa, Catuzinho. Uma massagenzinha vai ajudar a relaxar. Viram? Viram? Você riu como um anjinho. Alguém mais quer massagem? Então, já vamos. Se precisarem... É só gritar. Valeu, seu Mauro. Ele é boa gente, né? O quê? Boa gente? Você não percebeu? Ele é um morcego... Vampiro! Vampiro! Isso mesmo, Suri. Ele quer chugar o nosso sangue e prender a gente na sala que nós mesmos estamos abrindo. Catu! Você está ficando maluco? O quê? Maluco? Olha, eu é que não vou ficar aqui para virar macaco vampiro. Ai, tá, Catu. Espera lá fora, vai. A gente já está quase trunando aqui. Espera por mim! É... É você, Catuzinha? Prontinho, perguntei minha parte. É o Catu! É o Catu! Vamo lá, pessoal! Catu, o que que aconteceu? M-m-m-mauro! Ele, ele, ele... Ele o que, Catu? Ele tá atrás de você! A-ah! M-m-m-m-m-m-m! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Não, não, não! Valeu, Bigudo! Ai, quem tá segurando você? Ai, que bom, Tainá Agora vamos dar o fora daqui O Mauro quer sugar o nosso sangue e depois... Catu, é que não... É verdade, Tainá, ele tava cheio de sangue na boca Espera um pouco, quem tá segurando você? E aí eu fui oferecer umas amoras pro Catu E ele saiu porra e não? É, eu fui atrás porque essas cavernas podem ser perigosas à noite Ai, desculpa, seu Mauro O Catu fez esse escândalo todo por nada Né, Catu? Acontece, né? Desculpa a gente também, seu Mauro A gente se assustou à toa Mas, tudo bem Eu sei que o pessoal me acha meio sinistro mesmo Mas eu só como umas frutinhas Não tem nada de sinistro não, seu Mauro É que eles julgaram pelas aparências, né pessoal? O que é muito feio É Mauro Desculpa E me desculpa ter pensado que o senhor era um Salve se que puder A gente acha, a gente pensa A gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça Às vezes uma coisa não é o que parece ser Às vezes alguém fala uma bobagem sem te conhecer Não é bem assim, eu sou um assustador, olhem para mim Ah, Mauro, para com isso Ué, não sou não A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente pensa, a gente cria um monstro na nossa cabeça A gente acha, a gente acha, a gente dá um monstro na nossa cabeça Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.